Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Esse dia será um dia especial, porque Deus irá te dar forças. Forças para lutar e para vencer, para que o seu dia seja uma benção. Bom, hoje eu quero te convidar a orar, a mudar o seu dia, a mudar a situação. Porque o poder da decisão é o poder que determina a direção do seu dia. E eu quero que você decida hoje vencer. Decida viver o melhor de Deus nesse dia. Decida se alegrar. E hoje eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu gostaria de te convidar a deixar aqui no comentário. O meu dia será uma benção. Para profetizar, quando nós escrevemos, nós estamos lançando nesse mundo uma determinação. Nós estamos lançando uma palavra. E a palavra tem poder. Então escreva aqui embaixo nos comentários. O meu dia será uma benção. Vamos começar bem. Vamos começar com Deus. Com Deus à frente. Convidando Deus para ir com você nesse dia de trabalho. Para ir com você nesse dia de guerra. Para ir com você no seu carro. Para ser a sua companhia no ônibus, na rua. Em todos os lugares que você for. Que Deus seja o seu socorro bem presente. Que Deus seja o teu amigo. A tua companhia diária. Também através da oração do bom dia. Antes de orar, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus para você. Tem guerras na nossa vida, lutas que nós enfrentamos. Todos nós temos guerras. Todos nós passamos por situações difíceis. E tem guerra que a dor ou a sensação fica como um luto. Uma dor na alma. Uma tristeza em situações diárias. Muitas vezes num conflito pessoal. Ou num conflito familiar. E a dor é como luto. E bate o desânimo. Não tem vontade para nada. Às vezes quer se entregar a essa dor, ao desânimo, aos maus pensamentos. Isso não vai mudar a sua vida. Não vai mudar o seu dia. E há situações que não tem o que fazer. Quando não se tem o que fazer, se vira a página. Se vira a página. Quando não se tem o que fazer, não se faz. Mas se recomeça. Podemos mudar o nosso sentimento. Podemos mudar o nosso pensamento. A nossa atitude. E para isso, Deus está aí. Para te ajudar. Para me ajudar nesse dia. Ainda que o corpo está fraco. Ainda que a sua força está limitada. Ainda que por causa dos seus sentimentos, seus pensamentos estão bagunçados. Mas a decisão é maior que tudo isso. Então, eu decido ser forte. Ser forte para recomeçar. Ser forte para me levantar. Ser forte para tomar a rédea da minha vida. Ser forte para fazer diferente. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10. Eu carrego esse versículo comigo. Todos os dias da minha vida. Vamos ler. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O dia da angústia, ou o dia mau, o dia difícil, o dia de guerra, vem para todo mundo. Vem para todo mundo. E nesse dia de angústia, eu preciso reagir com força. O contrário de fraco é forte. Forte é quem não se entrega. Forte é aquele que recomeça. Ainda que seja do zero. Forte é aquele que se levanta depois de uma queda. Então, você precisa se mostrar forte. Para reagir, para levantar, para recomeçar. Ainda que seja com dor. Se arraste. Se não aguentar levantar, se arraste. Faça alguma coisa. Porque se você se mostrar fraco no seu dia de angústia, aí que a tua força é pequena. Não se entregue. Eu não me entrego. Todos os dias da minha vida. Então, não se entregue. Levanta. Está com a força limitada? Dê toda a sua força. Faça o seu melhor. Decida levantar. Decida fazer o que precisa ser feito. Não se entregue em uma cama. Não se entregue a um choro. Não se entregue a uma tristeza. Reage. Reage. Reage forte. Reação. Diante da angústia, reage forte. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Diga ao fraco. Eu sou forte. Eu sou forte quando eu não me entrego na angústia. Eu sou forte quando eu faço o que precisa fazer. Eu sou forte quando sem forças eu me levanto e falo, eu vou continuar. Quando eu não tenho força, você fala assim para você mesmo, eu não vou me entregar. Eu vou morrer lutando. E quando você tem uma reação forte, é aí que Deus entra. Você convida Deus, fala, Deus me ajuda. Me ajuda Deus. E Deus te ajuda. Você se levanta e Deus te dá a força. Você decide e Deus realiza. Então, decida hoje a fazer o que precisa ser feito. Decida vencer. Decida se levantar. Decida agora. Deus te dá força aí. Ele está com você. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te anima. Ele não te deixa só. Hoje o seu dia vai ser uma bênção por causa da sua decisão. Se você for, Deus vai com você. Deus só não vai sozinho. Então, levanta. Deus é contigo. Esse dia você vai vencer. E havendo feito tudo, você vai ficar firme. Firme. Você vai vencer nesse dia. Esse dia será uma bênção para você. Eu quero orar por você para que você receba a força de Deus para conseguir levantar. Tomou a decisão? Agora você vai receber uma oração para você ter força, para Deus te dar força para levantar. Mas antes de orar por você, eu quero te fazer uma pergunta. Já está inscrito no canal? Já todos os dias pela manhã você entra aqui no canal do YouTube para ouvir a oração do bom dia? Se você ainda não está inscrito no canal, não recebe essas orações pelo celular, gostaria de convidar você a fazer parte dessa grande família. Se inscreva agora no botão aqui embaixo, preto, com a palavra inscrever-se. Clique em cima. Vai aparecer um símbolo de um sino com a palavra todas. Clique nesse sininho. Pronto. Você está inscrito no canal. E pela manhã você vai receber essa oração para que seu dia seja uma bênção. Vamos começar todos os dias com Deus. Amém? Agora eu quero orar por você. Não precisa falar nada. Eu creio que você ouviu o que precisava ouvir. Agora eu quero orar para Deus te dar força, para te levantar nesse dia. Eu tenho convicção que dentro de você já mudou. Já mudou dentro de você a posição de fraco para forte. De triste para uma pessoa que vai se levantar agora. Você vai sair dessas cinzas, você vai sair desse pó. Deus vai te dar motivos para sorrir. Eu creio em milagres. Deus vai fazer milagres em sua vida. Então, abra os ouvidos agora e receba essa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora, Senhor, por essa pessoa. Abraça, levanta, fortalece. Entra na saúde, entra nos ossos. Cura essa enfermidade. Cura essa enfermidade da alma. Senhor, coloca a mão no peito. Tira essa tristeza, esse buraco. Dá força, Senhor, no corpo. Força física, força espiritual. Tira essa dor dos sentimentos. Mentos, tirando essa dor e colocando o ânimo, força, alegria. Tira esses pensamentos ruins. Essa confusão mental. Em nome de Jesus, toda confusão mental sai. Todo sentimento ruim sai. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca essa mente limpa agora. Em paz, em ordem. Senhor, coloca força, dá força, dá ânimo, dá saúde. O Senhor te fortalece. O Senhor te levanta. O Senhor te dá motivo pra viver. O Senhor te dá ânimo novo. Receba aí saúde no teu corpo. Receba aí ânimo dentro de você. A tua fé levantada. Você vai vencer agora pela fé. Receba de Deus essa paz dentro de você. A certeza que Deus é contigo. Que você vai arrebentar nesse dia. Senhor, que esse dia seja a própria bênção. Vai à frente, tirando, meu Pai, o laço, o embaraço do caminho. Quebrando as correntes. Desembaraçando. Abrindo os caminhos nesse dia. Que onde ela colocar a planta dos pés, Senhor, seja um lugar abençoado. Onde colocar a mão. Que dê tudo certo. Dê estratégias novas, meu Pai. Traz boas notícias nesse dia. Senhor, dê ordem a respeito dessa pessoa. Guarda, livra do mal. E que tudo que ela determinou por palavras aqui, que seja feito. Assim como ela pensou, que assim aconteça, meu Pai. Pois o Senhor é bom. E nós esperamos a Tua bondade, o Teu milagre, o Teu favor nesse dia. Senhor, eu entrego ela. Eu entrego ele em Tuas mãos. Certo que o Senhor me ouve e me atende em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Já está nascendo um novo sorriso em você. A presença de Deus está contigo. Você não está sozinho. Não tenha medo. Já está decretado. Esse dia é o dia da sua bênção. Você é mais que vencedor. Se você puder crer. Tudo é possível ao que crê. Fala comigo assim. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Agora você vai vencer. Porque você creu. Porque você profetizou. Porque você determinou. Porque você recebeu essa oração. E acima de tudo. Porque você decidiu. Amém? Conte comigo todos os dias aqui nesse canal. Conte com a minha oração. Eu quero te adotar em oração. Se é a primeira vez que você está aqui. E se você já faz parte dessa família. Eu quero agradecer a tua presença. Quero agradecer a você que sempre deixa um comentário aqui. Contando um pouquinho da sua história. Às vezes deixa o nome da família. Uma situação. A cidade de onde você é. Muitas vezes eu me emociono. Com as curas. Que o Senhor tem dado. Eu me emociono com a história. E eu oro por todos vocês. Conta com a minha oração. Muita gente de longe. Mas gente que é da mesma família de Cristo. É da fé. Você é muito bem-vindo. Importante aqui nesse canal. Nós somos um poder espiritual. Unidos para vencer. Um para levantar o outro. Para fortalecer no Senhor e no seu poder. E eu tenho convicção que todos os dias. Deus nos ouve. Deus nos atende. Porque Deus nos ama. Deus te ama. Jesus te ama. Eu também te amo. E conta com as minhas orações. Não se esqueça. Não se esqueça. Você pode todas as coisas. Em Deus que te fortalece. Amém? Eu gostaria de pedir que você deixasse aqui o seu gostei. Tem uma mãozinha com joinha. Clica em cima. É muito importante você deixar o seu gostei. Quando você clica aí no joinha. Porque quando você deixa gostei. O YouTube entende. O YouTube entende que essa oração é importante. E ele faz essa família de oração crescer. Enviando para pessoas que estão precisando. Então, sempre que você entrar aqui nesse canal, clique no joinha. Deixe o seu gostei. Mais uma coisa. Vamos nós. Eu e você. Fazer que pessoas sejam livres do mal. E que pessoas encontrem a Deus através dessa oração. Deus conta comigo e Deus conta com você. Vamos compartilhar essa oração. Clicando aqui embaixo na palavra compartilhar. Tem uma setinha. Gostaria que você clicasse. E depois vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Clique em cima. Envie hoje para 10 pessoas. 10 pessoas que talvez estejam no seu contato. E você nem tenha tanta intimidade. Mas envie para 10 pessoas. Escolha 10 pessoas. Porque tem pessoas precisando de Deus. Que nós nem sabemos quem é. E eu tenho convicção. Que Deus vai tocar em você. Nas pessoas certas para enviar. Deus vai usar você. A sua vida. Para abençoar aquele que precisa. Compartilhe agora. Quando nós plantamos algo. Nós recebemos de Deus a vitória. Então plante essa oração. Para que Deus venha te abençoar. Deus vai te recompensar. E eu tenho convicção. Que essa pessoa será abençoada. Alcançada por Deus. E ela vai te agradecer. Amém? Como é bom fazer o bem. E que esse bem esteja sobre você hoje. Que o seu dia seja uma bênção. Lembre-se. Deus está com você aí. Você não está sozinho. Amém? Deus abençoe. E guarde a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.